Alô, alô, Ares! Olha aí, abril é o seu mês, hein? O sol passeia pela sua primeira casa astral e te dá mais energia para alcançar o sucesso. Não desista no meio do caminho não, viu, Ares? E os astros prometem também. Na família, controle a impaciência para não se desentender com quem ama. No trabalho, o sol vai renovar sua disposição para lutar pelo que deseja. Talvez precise rever alguns planos a partir do dia 17, mas com Júpiter no seu paraíso astral, pode esperar boas realizações. Na parte financeira, Ares, os astros vão beneficiar o seu bolso, né? E você só precisa saber aproveitar as oportunidades. Pode descobrir um jeito novo e prazeroso de ganhar dinheiro. A fase é de sorte, hein? Em jogos e sorteios, tá certo? No amor, momentos repletos de cumplicidade e paixão com o seu par. Porém, se algo despertar insegurança e ciúme, vai ser difícil evitar discussões. Se você está só e alguém chamar sua atenção, vai chegar junto e dizer logo o que quer sem rodeios, né? Precisa até ter cautela para não assustar o alvo com tanta impulsividade e ousadia. E no sexo? Bom, no sexo, Marte vai deixar o seu signo ainda mais sensual, hein? Aposta em carícias, olhares e palavras provocantes durante o dia. Depois, vai precisar de muito fôlego para dar conta de tanta paixão. Tá legal? Então essa foi a previsão do mês de abril para você de áreas. Para saber mais, não esqueça de navegar no meu site e conferir o seu horóscopo diário e semanal. Um abraço, boa sorte, um beijo!